Bom pessoal, pra começar a nossa receitinha em uma panela média, vou colocar aqui no fundo um fiozinho de azeite Ligo o fogo Deixa dar uma esquentadinha nesse azeite, tá? Coloca uma calabresa picadinha E meia cebola picada Deixa dar uma boa fritada nesses dois Deixei dar uma boa fritadinha, coloca dois dentinhos de alho Deixei dar uma boa fritadinha também no alho Aqui eu vou colocar três xícaras de arroz Música 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 E vou colocar a couve a gosto pra refogar aqui junto também, tá? Música 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 Ó, fui colocando assim aos poucos, tá? Música 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 Vou colocar uma colherzinha Rasa dessa de sal Uma colherzinha dessa pequenininha Já dei uma boa fritada no arroz A couve também já deu uma murchadinha Boa, ela tem que murchar assim Agora é só colocar água Até cobrir o nosso arroz Mistura Como eu coloquei 3 xícaras de arroz Eu coloquei 6 xícaras de água Coloquei mais uma xícara aqui Que não coube na caneca Aí eu vou tampar agora Deixar assim ó Tampadinho Só que um pedacinho assim aberto Eu vou abaixar o fogo aqui Para fogo médio E é só deixar cozinhando Bom gente, o arroz já ficou pronto Olha só que bonito que ficou Agora eu vou tirar um pouquinho E colocar num prato Para você estar vendo bem de pertinho Olha só isso gente Eu vou colocar num pratinho aqui ó Olha como fica bem soltinho o arroz Olha só que maravilha que fica o nosso arroz Gente, vale muito a pena fazer aí na casa de vocês ó Fica sensacional E é super rápido de fazer tá E o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já deixa aqui nos comentários Beijão E até a próxima Tchau